Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Te faço a seguinte pergunta. Você quer pedalar sem sair de casa? Não está confortável com o número de ciclovias para se aventurar nas ruas da sua cidade? Então a bicicleta pode um Fit S100 é ideal para você. Ela é confortável e segura, um ótimo equipamento para sua residência. Pedalar ajuda a queimar gorduras, fortalece os músculos e aumenta a resistência cardiovascular. Com a bicicleta pode um Fit S100 você terá um ganho de resistência muscular e um resultado satisfatório no quesito perda ou queima de gorduras localizadas. Você pode perder de 300 a 600 calorias por hora. Moderno painel scan com informações de tempo, velocidade, distância e calorias. Sistema de transmissão, correia, movimentos suaves, silenciosos, sem impacto ou trancos. Peso da roda de inércia, 8 kg, permite um excelente desempenho. Regulador de intensidade, deixando o exercício mais leve ou pesado de acordo com o desejo do usuário. Confortável assento com amortecedor, ajuste de altura e distância. Pedais com cinta para os pés, mais segurança nas pedaladas. Guidão ergonômico e emborrachado com regulagem de ângulo, maior firmeza e conforto. Seu design foi desenvolvido para uma perfeita harmonização nos ambientes. Silenciosa, esse modelo é ideal para utilização em residências. Trata-se de um modelo extremamente silencioso. Permite pedaladas somente com usuário sentado. Equipamento estritamente residencial. Material. Aço reforçado medidas, 100x61x130 cm. Dimensões aproximadas da embalagem, 118x28x55 cm. Peso máximo do usuário, 100 kg. Altura recomendada de usuários, de 1,40 a 1,90 metros. Peso do produto, 19 kg. Garantia, 90 dias. Equipamento de qualidade, produzido com os mais rigorosos padrões de qualidade. Exportado para Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Sudeste da Ásia. Bicicleta pode um Fit S100. Com ela você mantém a forma sem precisar sair de casa. E se você gostou deste produto, compartilhe com seus amigos e faça já a sua compra clicando no link que está na descrição deste vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí